A esperança é o que mantém minha fé De ver o trono sagrado De ter a vida eterna com Deus E ser seu manto amado Você pode ter tudo aqui na terra Mas eu quero ter tudo ela no céu Minha alma espera somente em Deus O meu projeto de vida foi Jesus que escreveu Deus é o nosso refúgio e fortaleza É o meu conforto e a minha salvação Eu com Jesus não sou vencido jamais Ele guia meus caminhos Me segura pelas mãos Deus é o nosso refúgio e fortaleza É o meu conforto e a minha salvação Eu com Jesus não sou vencido jamais Ele guia meus caminhos Me segura pelas mãos Você pode ter tudo aqui na terra Mas eu quero ter tudo ela no céu Minha alma espera somente em Deus Minha alma espera somente em Deus O meu projeto de vida foi Jesus que escreveu Deus é o nosso refúgio e fortaleza É o meu conforto e a minha salvação Eu com Jesus não sou vencido jamais Ele guia meus caminhos Me segura pelas mãos Deus é o nosso refúgio e fortaleza É o meu conforto e a minha salvação Eu com Jesus não sou vencido jamais Ele guia meus caminhos Ele guia meus caminhos Me segura pelas mãos